Música Eu estou aqui com o André Arruda, técnico da ProSeries, que trabalha na equipe da Espoenta. E aí Arruda, como é que está em si do trabalho técnico da ProSeries aqui no evento? Bom, a ProSeries aqui no evento a gente desloca sempre seis técnicos que ficam durante a semana aqui para atender as secretarias, todas as partes de equipamentos, redes, instalação em si. E em finais de semana a gente tem 11 técnicos, cuidando basicamente disso aí. Qual é o horário que o pessoal trabalha? O pessoal chega no início da manhã, até que horas fica? Como é que funciona? A gente tem a incumbência de chegar cedo aqui, a gente chega por volta das 7h30, 8h para abrir a casa para qualquer problema que tenha ficado do dia anterior, né? E somos os últimos a sair também, sempre aguardando aí qualquer problema que os nossos clientes tenham a gente possa ajudar a resolver. E como é que está rolando essa Espoenta aqui em 2014? A gente tem tido muitos incidentes, está sendo, está fluindo normalmente, como é que está acontecendo a Espoenta? A Espoenta, ela tem a característica de nos primeiros dias ser uma coisa assim um pouquinho mais volumoso as demandas, né? Ela tem função de acerto e adequação. Mas nada fora do normal, tudo tranquilo, tudo funcionando, os clientes satisfeitos que é o nosso objetivo. A gente está vendo que hoje a chuva pegou forte, né? A gente está com realmente um temporal aqui na Espoenta, que praticamente acontece todo ano. Essa chuva atrapalha muito o trabalho técnico? O problema da chuva aqui são, como nós trabalhamos com equipamentos eletrônicos, né? É a parte, principalmente, umidade em si, né? Mas, a princípio, não afeta muito no andamento. Mas a parte de incidentes com queda de luz e problemas de energia, basicamente, né? Então tá, obrigado, André Arruda. Aqui é Rodrigo Bandarra para a TV Procergs no Minuto Espoenta.